Durante a noite ao fim do dia Faço poesia pra conquistar Seu lindo corpo que me apavora Passa e rebola pra jundiar Minha poesia você não lê Eu cantarei pra ouvir minha voz Quando você acordar, meu amor Você e eu já seremos nós Quando amanhece clareando o dia Faço magia pra te amar Seu lindo corpo eu não esqueço Eu permaneço a contemplar Viver sozinho eu não consigo Sonhar contigo é muito pior Daí você acorda e me chama Nós dois na cama é muito melhor Nas noites claras em luarada A minha amada eu quero ter Vejo em teu jeito tão provocante A cada instante me enlouquecer Com a loucura deste desejo Só o seu beijo pra redimir Com as carícias dos teus abraços Entre seus braços quero dormir Com as carícias dos teus abraços Entre seus braços quero dormir Com as carícias dos teus abraços Com as carícias dos teus abraços E com as carícias dos teus abraços Com as carícias dos teus abraços Com as carícias dos teus abraços Com as carícias dos teus abraços